Na região serrana, a polícia militar prendeu homens acusados de praticarem roubos em Petrópolis e Nova Friburgo. Em Rio Grandina, que é um distrito de Nova Friburgo, duas pessoas foram presas acusadas de participação em roubos a residências. Com essas pessoas havia duas espingardas, munições, facas e até fardamento da marinha. Já em Petrópolis, um homem com uma faca foi preso acusado de praticar assaltos no bairro Itamaraty. Duas vítimas fizeram reconhecimento do acusado. Com ele, a polícia prendeu dinheiro, celular e cartões de banco. Veja só, né? Só tem vagabundo.